Tô falando, solta aí! Nena, nena! Ô pai, espécie pra cá! Sai daí, caralho! Ô pai, vem pra cá, fora! Ô, não vai ficar da calma! Não vai ninguém sair lá de sua casa! Vai, 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 vai! Ah, é, vai, 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 vai! Meu Deus do céu! Não vai ficar aí, a água da sua casa! Caralho, velho! 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 Caralho, velho!